Olá pessoal, meu nome é Sueli e no vídeo de hoje eu venho compartilhar com vocês testar alguns produtinhos aqui que eu comprei e tem vídeo aqui de comprinhas eu vou deixar aqui na descrição, mas antes de começar o vídeo deixa aquele like se inscreve no canal, ative o sininho de notificações para ficar sempre por dentro de conteúdo novo por aqui bora pro vídeo? Bora lá pessoal começar, eu não fiz nada no meu rosto, só lavei meu rosto mesmo aí, por que? Eu vou testar com vocês esse leite de colônia aqui que é uma loção de limpeza, limpeza profundamente aos poros, onde é estrigente ele tem um cheiro maravilhoso, gostoso, aí vou pegar um algodão e vou fazer a limpeza do rosto que eu coloco nesse negodão, comecei com a faixinha assim, a faixinha nova olha aí, limpa bastante a pele, olha só que parece que tem de álcool agora eu vou vir com esse mousse aqui, em selar, que é uma espuma de limpeza facial um vídeo de comprinha, cheguei a abrir com vocês só essa parte aqui mesmo, vem ó, vem de forma de silicone uma escovinha de silicone aqui em cima aí vem dizendo né, limpa, demaquila, purifica, suaviza, hidrata e tonifica formulado para peles que merecem cuidado, fico em vitamina C é, é de uma marca aqui que o nome é até difícil de falar VAR, Rebeauty, Cosmetics agora eu não sei como ele funciona eu acho que apertando aqui, deixa eu ver é, uma esponjinha de silicone aí começou a sair e, bom aí no cria, aperta, sai a espuma aí, vai massageando e as cerdas são macias mas aperta, bem prático né deixa eu mostrar para vocês agora pessoal, vou dar uma enxaguada no rosto e já volto com vocês bom pessoal, enxaguí rosto olha, adorei, aprovado os rostos limpinhos aí, eu comprei esse creme em nível de latinha que eu quero fazer um teste com ele aqui o próximo vídeo com uma base mas também, aquela cladinha eu vou abrir com vocês posso movimentar esses assim circulares e vou esticar agora, para hidratar o rosto eu estou testando esse daqui da Daula agora eu vou vir testando aqui com vocês essa blindagem da Da Pop tá, dignidade poderosa fixação de milhões e poucos minutos tem uma fragrância eu estou testando aqui com a base eu vou vir com a base da Boca Rosa vou dar uma diluída nela a gente diluidou aqui para testar eu estou na base da Boca Rosa é 6 Juliano aí eu comprei esse fixador aqui, ó fixador não, diluidor de maquiagem da da Rubikou da Rubikou quero testar só que eu também não sabia que a blindagem tá uma letra tão pequenininha que tá escrito diluidor que também é um diluidor, né três gotinhas vou colocar da blindagem também da blindagem é para fazer durar mais a maquiagem dá uma mexidinha aqui olha como a base que a base da Boca Rosa é reboco, né ela vai ficando mais ralinha mais fluída, né aí eu vou vir com a esponjinha um da Ruby Rose uma da linha Fio uma da linha Fios Mood que elas já estão úmidas foi macia base aplicada agora eu vou usar essa esponjinha que eu comprei sujando de base assim é ela seca e assim é ela úmida com a esponjinha aqui pequenininha acho que ela é meio durinha tira tira aplicado agora eu vou vir testar esse contorno da Tracta esse pensão novo que eu comprei também chanfrado da Macrylan é o M117 bem fofinho apliquei aqui e aqui já vou esfumando eu vou pegar ele assim eu vou pegar ele assim Agora eu vou vir com essa esponjinha aqui fofinha Coloca os dedos aqui pra poder selar Coloca os dedos aqui E agora pessoal Vou vir com esse gel Pomada para sobrancelha Da Ruby Rose Minha cor é médio Eu tenho um micro Micro pigmentação na sobrancelha Mas ela Clareou um bocado Eu sempre gosto de vir com uma sombra Para dar mais uma escurecida nela É questão de gosto Agora eu comprei uma Uma pomadinha assim Para ver se fica Mais pigmentado Ou facilita Ou é melhor do que a sombra que eu passo Porque para sobrancelha Eu uso assim em pó Né Mas antes eu coloco Prime Né De rosto mesmo E venho pigmentando Com essa sombra Aí agora eu comprei uma pomadinha Para ver se Como é que é Não pigmentou muito Deixa eu fazer uma base Eu acho que o gel Da minha sobrancelha Vai ficar como uma base E eu vou vir com Um duo aqui De sobrancelha Agora sim Olha Olha a diferença Então esse gelzinho aqui Da Ruby Rose Só como uma base Para Uma base Para sobrancelha Para ninguém Com O pó E o tom Que eu gosto De usar na sobrancelha De usar na sobrancelha Eu gosto da minha sobrancelha Eu gosto da minha sobrancelha É assim Deixa eu descolar aqui Bom pessoal Porque os adesivos Acabaram que descer Agora eu vou Fazer uma esfumada aqui Com os pincelhos novos No caso Os adesivos É para quando você puxar Tirar aquele gateado Na sombra Agora eu vou filmar Agora eu vou filmar 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 Se inscreva no canal. Fui tipo um delineado. Fui tipo um delineado. Fui tipo um delineado. Fica bem lenteado. E não tira a base de baixo. Olhar bem levantado, né? Gostei. Agora eu vou passar aqui em baixo com um pouquinho de sombra. Outra coisa. Eu comprei com esse pincel aqui pequenininho. Eu encaixo perfeitamente aqui. Eu vou botar aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Agora pessoal vamos para os cílios postiços. E vou testar essa colinha aqui que me indicaram. Que ela é muito boa para colar cílios. Eu ainda tenho muitas dificuldades com o cílios postiços, pessoal. Mas Tenho que começar a treinar. Porque o cílios postiços dá aquele up na minha aqui, né? Ah! Eu já Passei uma mais tradicida aqui, tá? Para poder agora vir com os cílios postiços. Bom Passei a cola aqui, pessoal. Já esperei um pouquinho secar a cola. Não totalmente. E vou aplicar. Vambora? E aí Fake finalizada, pessoal. Olha, acontece que eu demorei um bocado para colar os cílios. A cola é boa. Mas Tenho a dificuldade ainda de colar os cílios. Aí Passei um gloss. Um batom. Um gloss. Para ligar mais considerações com o produto. Então, vamos lá. Esse Mousse Sei lá De limpeza. Amei. Amei. Adorei. Queria primeiro esse aqui, né? E esse leite de colônia Eu achei que ele tem um bocado de álcool. Tem um pouco de álcool na composição. É... Não sei se isso é muito bom para pele. Mas Vou testar. Vou testar. Se der uma ressecada na minha pele, eu paro. Esse creme aqui que entrou no vídeo. Eu estou testando ainda da Dalla, né? Esse creme livre aqui, o de latinha. Achei que super hidratou as áreas dos olhos. Vou testar mais vezes. Essa blindagem da Dapop. Só com o tempo mesmo para ver se ela meio que dura, né? Com ela. Mas eu gostei da fragrância dela, da textura. E do jeito que ela ficou na minha pele. Até agora, tá? Muito gostoso. A maquiagem, assim. Tá dando para sentir que eu tô de base, sabe? De maquiagem, a pele tá levinha. Eu também gostei bastante. Se eu soubesse que Dapop fosse diluidor. Porque tem uma letra miudinha aqui embaixo. Eu nem tinha comprado outro diluidor. Mas... Ah, já fui com os dois, né? Adorei, né? Diluindo a base da Boca Rosa, que é uma base reboco. E o contorno da Tracta. Amei. Lá tinha o claro e o escuro, né? Aí eu fiquei meio na dúvida se eu levava o escuro. Aí acabei levando e não me arrependi. Ficou no tom certinho da minha pele. Ele é ótimo para esfumar. Muito bom. O gel de sobrancelha, que não foi assim como eu esperava, né? A cor dele é clara. Eu queria que fosse mais escura, né? Mas serviu de base, né? Um prime pro... Pra, no caso, eu vim depois com esse... Com esse dual de sombra, de sobrancelha. Mas aí deixou minha sobrancelha do jeito que eu gosto. Sobre as esponjinhas. Essa aqui eu amei. Pega os cantinhos direitinho aqui no nariz. Adorei. Adorei. E é muito macia. Sobre as esponjinhas da Ruby Rove. Mega macias. É... Aplicou super bem a base. Gostei muito. E sobre essa minúscula... Minúscula esponjinha. Eu achei ela muito dura pra aplicar. Mas ela aplica o produto. Mas eu achei bem durinha. Ah! Sobre a faixa de cabelo. Bem confortável, né? Pro skin care. Pra maquiagem. O espelhinho ótimo. Me ajudou bastante. Os cílios eu adorei eles. Mas eu tenho que testar muito, pessoal. Muito. Treinar, treinar. Até... Ficar direitinho os cílios. Sobre a cola, pessoal. Ela é muito boa. Meu aplicadorzinho dela assim. Pequenininho. Só eu mesmo que tenho que treinar bastante. A aplicação de cílio que... Não aplicou direito. Isso eu sei. Né? Treinar bem. Entendeu? Que essa cola é muito boa. É uma das melhores assim. Que eu já conheci. Entendeu? Mas eu tenho que dar uma treinada. Muita treinada. Em aplicar cílios. Mas dá todo up na maquiagem, né? Ah. E... Esse adesivo aqui que eu adorei. Que gatilhou meus olhos assim. Amei. Amei. Que não deixa a sombra vazar, né? Aí faz... Levanta. Não sei se eu usei da maneira certa. Mas... O efeito que ficou. Eu amei. Então... Foram... Foram esses produtinhos. Das compinhas que eu testei com vocês. Foram esses produtinhos, pessoal. E a mix ficou assim, ah. Gostei bastante. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gosta do tipo de conteúdo, deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o sino de notificações. Para ficar sempre dentro do conteúdo novo. Tá bom? Beijos. Tchau. Tchau.